Plantão de polícia, o couro vai comer, respeita a polícia, vagabundo, respeita a polícia, o couro vai comer, o couro vai comer, o couro vai comer. Um homem identificado como Leonardo Alves de Souza, de 32 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira, por volta das 11 horas da noite, no setor Itaipu, em Araguaína. Testemunhas relataram à polícia militar que ouviram vários disparos de arma de fogo e já viram a vítima caída no chão com ferimentos. O SAMU foi acionado e constatou a morte de Leonardo no local. Ele já possuía passagens por roubo e por matar o próprio cunhado, apauladas em 2015. Segundo a polícia, ele era usuário de drogas, foi condenado, cumpriu pena no presídio Barra da Grota e depois foi liberado. Atualmente, Leonardo era suspeito de cometer vários furtos na cidade. Também em Araguaína, o morador encontrou, no final da tarde desta segunda-feira, uma ossada humana às margens da BR-153. Os ossos foram encontrados enquanto ele fazia roçagem em um matagal, próximo ao estádio Mirandão. A polícia militar suspeita que a ossada esteja no local há pelo menos três anos. O Instituto Médico Legal fez o recolhimento dos ossos para tentar identificar a vítima. Segundo a PM, ainda não há informações se a morte foi de origem violenta ou natural e se a vítima era homem ou mulher. Em Palmas, um homem identificado como Marildo de Deus Pereira, de 39 anos, foi executado com tiros na noite de domingo no setor Lago Sul. Segundo testemunhas, o homem teria agredido a esposa com socos e pontapés horas antes de ser executado por dois homens. Testemunhas informaram a PM que Marildo estava na rua RN-9, onde morava, quando dois homens numa moto se aproximaram dele e o garupa disparou três tiros. O Samo foi chamado, mas o homem já estava morto. A polícia militar fez rondas na região, mas nenhum suspeito foi preso. Três mulheres que estavam em uma lancha numa ilha do Lago de Palmas fizeram um boletim de ocorrência contra o delegado da Polícia Federal, Luiz Felipe da Silva. Segundo elas, o delegado chegou para conversar, mas estava visivelmente embriagado e agiu de forma desrespeitosa e violenta. No boletim, elas relataram que ele encheu uma lata com água e jogou na cabeça de uma delas. O caso todo aconteceu no domingo à tarde. A Polícia Civil confirmou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e disse que foi instaurado procedimento investigativo. A superintendência da Polícia Federal no Tocantins informa que vai apurar as circunstâncias do caso. Já a Ordem dos Advogados do Brasil acompanha as investigações porque uma das vítimas é advogada.